Bom dia, camaradas. Há uma lição que damos no bloco a quem pensa que a política se faz de rituais vazios, que é que nesta convenção em que se decide tudo, não estamos num ritual, estamos num debate, estamos a construir, estamos a fazer bloco a cada intervenção, a cada momento em que nos juntamos. E, camaradas, o debate de ideias faz-se no bloco de uma forma, às vezes, dura, porque somos frontais. Apontamos aquilo que nos distingue nos projetos que apresentamos, porque sabemos que é da frontalidade que nasce a solidariedade. Sabemos que é olhos nos olhos que construímos fraternidade. E sabemos que só quem debate assim, só quem tem esta força, esta clareza, este desassombro, estará, no dia seguinte, ombro a ombro, ombro a ombro, em todas as lutas que temos para fazer. Sabemos também, camaradas, que só debatendo aqui as ideias, só aqui trazendo as nossas análises, os nossos projetos para o país e para o bloco, só fazendo aqui a força das sínteses, os consensos, estaremos preparados para fazer o debate lá fora. Porque a política não se faz de proclamação, a política faz-se do debate das ideias, dirá, luta por aquilo que se acredita e, quando o fazemos aqui, reforçamos a nossa capacidade de o fazer todos os dias, fora destas paredes, que é onde nós temos de estar. Camaradas, a proposta que a Moção U vos trouxe aqui, esta que temos estado a debater com tanto afinco, é uma proposta de esperança para o país. Nós vemos nas lutas difíceis, as lutas difíceis de quem está desempregado, de quem está precário, as lutas de quem é obrigado a sair do nosso país, as lutas de quem vê o corte na água, o corte na luz, de quem tem medo de perder a sua casa, as lutas de um país que tem esta vergonha infame de ter um terço das suas crianças em situação de pobreza. E quando olhamos para este país que tem sido tão atacado, vemos também que há tanta gente com desalento, tanta gente que sente a indignação a crescer, tanta gente que sabe que não podemos continuar a viver num país em que se sacrificam tantos para o lucro de uns tão poucos, mas que muitas vezes lhe falta a esperança, porque lhe falta ver a saída, a luz ao fundo do túnel, para se levantar e lutar. Porque, camaradas, nós não podemos olhar para um país que tem os problemas que o nosso tem e dizer, aqui estamos, vamos defender os direitos, um ano e outro ano e outro ano a seguir. E aguentem, aguentem mais 10, mais 20, mais 30 anos da nossa resistência, da nossa solidariedade a defender os direitos. Não chega! É pouco! Precisamos de muito mais! Exige-se-nos muito mais! E o que se nos exige, camaradas, é não desistir, não desistir de dar a volta, de mudar o jogo, dizer, há uma saída, a saída está ali, a saída é a reestruturação da dívida, a saída é a desobediência à Europa, a saída está aqui. E dizer mais, camaradas, dizer que o Bloco de Esquerda constrói esta saída, não sozinho, não dizendo, venham todos para aqui, porque o país é diverso e assim vai continuar a ser, dizendo que o Bloco vai construir essa saída com todos e todas as que a quiserem construir, disponibilidade unitária, estar na luta com todos, debate, sinta-se, movimento, todos os dias, nunca desistir. É isso que faz o Bloco. A esperança constrói-se na luta coletiva de cada movimento, de cada causa, de cada ativismo, constrói-se na solidariedade com cada uma das vítimas da austeridade, mas constrói-se também, dizendo que é possível virar o jogo, que há uma força política que luta para virar o jogo e que quando nos dizem não há dinheiro para salários ou não há dinheiro para acudir às crianças em pobreza infantil ou não há dinheiro e as pessoas têm de ficar sem água ou sem luz em casa ou o mundo é mesmo assim e a precariedade é a regra ou o desemprego aí está, habituem-se, aceitem um emprego qualquer. Quando nos dizem isso, nós temos que dizer não, que resistimos, porque sabemos que quando resistirmos e fazermos força, a solução é quebrar do outro lado. Não é este lado que tem de quebrar, é quebrar do outro lado. Quebrar do outro lado é atacar a finança, é atacar onde dói e onde dói, onde dói, camaradas, onde os partidos do bipartidarismo, onde o PS resignado à finança, onde todos aqueles senadores que dizem que não há alternativa e quem pensar nisso está a ser irresponsável, todos esses, quando eles se mexem na cadeira, desconfortáveis, quando eles não sabem o que fazer, é quando nós pomos o dedo onde dói mais e é dizer é possível portar sim na finança, é possível reestruturar a dívida, é possível desobedecer à Europa, é possível com solidariedade entre os povos defender o nosso país. É para isso que cá estamos. Não é para ficarmos contentes com as nossas proclamações. Queremos muito mais do que ter razão. Queremos mesmo dar a volta a isto. Camaradas, num último minuto dizer-vos que a minha intervenção antes de mim falar-se da contagem de espingardas desta convenção. Queria dizer-vos uma coisa, falo em nome da moção que fez tudo para evitar a contagem de espingardas. Não há um único militante nesta sala, uma única militante nesta sala, que não tenha sido convidado para este processo muito antes de existir qualquer texto escrito. convidámos-vos todas e todos, porque não tememos o debate de ideias, não tememos. O Bloco faz-se assim, consenso, sinto, capacidade de tirar o que há de melhor em nós. e o melhor de nós é a criatividade, é o pensamento, é olharmos nos olhos, dizermos há coisas que têm de mudar, sim, e por isso as propomos, mas vamos mudá-las juntos, vamos mudar juntos, porque queremos mudar o país, é para isso que aqui estamos, vamos a isso.